Música Quem trabalha na lavoura, no plantio, está sempre respirando a poeira que sobe da terra. Esta poeira pode conter um fungo causador de uma doença conhecida como paracoco. O paracoco é curável, mas se não for tratado a tempo, pode deixar sequelas e até levar à morte. A doença acontece apenas na América Latina e só o Brasil responde por 80% dos casos, principalmente nas áreas rurais. Por falta de informação, pode ser confundido com outras doenças. Por isso, o Ligado de hoje vai tirar todas as dúvidas sobre o paracoco. É agora. O Ligado em Saúde já está começando. Música Meu nome é Aziadir Francisco Outinho, sou médico, dermatologista, sanitarista, trabalho na Fiocruz, no Centro de Saúde, e vim aqui falar sobre o paracoco. Trabalho auxiliar de serviços gerais, ou melhor dizendo, plantação de eucalipto, serviço de agricultura, no mato. Começou, como eu estava dizendo, com uma dor na barriga, um carocinho bobo que me deu aqui por baixo do queixo, que é uma dorzinha. Aí parei um dia, porque eu fui até o médico, aí fazendo os exames aqui, que eu descobri o que era essa doença, o paracoco. Comecei a trabalhar aqui, por uns tempos, fui sentindo um cerninho, não sei o que lá, e surgiu uma mordida de um gato no pé e aí estourou essa doença aí que apareceu ela. Eu sentia dor, né, de pisar no chão, aqui doía, coçava, aqui também coçava, ardia. Aí eu fiquei internado aqui, foram fazendo os exames, tudo certinho, deu isso aí, a doença rapacu. Para as alabores de milho, arroz, feijão, abóbora, essas coisas, era criar porco, criar galinhas, esse troço. Eu comecei a sentir problemas nas gargantas, começou a ferir tudo, dá muita febre, e aquilo foi ficando. Aí o mestre cismou cara de tuberculose, passou remédio para tuberculose. Depois ele mesmo cismou cara de câncer, passou remédio para câncer. Conseguiu uma biófita que deu, se não é de capim, para a cor, esse negócio. Falta de ar e muita dor por dentro, porque quando começa aquela falta de ar, dá aquela dor por dentro. Nas costas, nos peixes, para todo lado. Aí tem que pegar muita nebulização, remédio, vai tomando, tomando, aí vai, daí um pouco, aí vai controlando. Mas só não gosta fazer, entendeu? Não gosta andar, não gosta fazer nem um café para embeber. Muito bem-vindo ao Ligado em Saúde. A gente acabou de ver ali na tela imagens do documentário que o senhor foi um dos idealizadores, né? Falando sobre o paracoco, aí a gente viu depoimentos de pessoas que já tiveram essa doença, explicando um pouco dos sintomas. Queria que o senhor esclarecesse melhor para a gente o que é o paracoco. A paracocidioidomicose, primeiramente, meus cumprimentos a todos e a você, Mônica, em especial. É uma micose sistêmica, inalatória, que acomete primeiramente os pulmões. A partir daí, pode migrar para vários órgãos do nosso corpo. Quando fala sistêmica, é quando pode atingir todos os órgãos. Todos os órgãos, né? Então, dos pulmões, por via sanguínea, ela pode se instalar na pele, pode se instalar nas grândulas adrenais, pode se instalar no sistema nervoso. E ela geralmente acomete as vias aéreas superiores, o nariz, a boca, a laringe, a faringe. Então, você precisa ter um protocolo para poder, de exames, para você detectar logo que o suspeito, aonde está o fungo alojado no corpo do indivíduo. Ela tem duas formas mais usuais, que é a forma crônica do adulto e a forma chamada de tipo juvenil. A forma crônica do adulto é mais comum em homens e a forma juvenil em crianças e adultos jovens e mulheres. As mulheres têm uma proteção especial com relação a essa doença, porque o hormônio feminino, ele, de certa forma, impede a transformação do micélio, do fungo, na sua forma infectante. E, no período em que ela está com seus hormônios ativos, a incidência é menor. E por que é conhecido como o fungo brasileiro? Ele foi descoberto aqui? Ele foi descoberto por Adolfo Lutz, aqui no Brasil, e ela é a principal micose sistêmica no Brasil. Para você ter uma importância dessas áreas de micose, micose sistêmicas, Acontece no mundo aproximadamente 300 milhões de doenças, de doenças de pessoas infectadas com uma doença fúngica grave. E morre 1 milhão e 350 mil por uma micose, uma doença fúngica sistêmica. Isso é equivalente ao que morre no mundo por tuberculose. É equivalente no mundo ao que morre por malária. E elas, na sua maioria, são doenças negligenciadas, têm pouca atenção. E como é que se adquire essa doença? O paracoclo especificamente? A paracocloxidioidomicose é uma doença inalatória. Ela é pelo ato de respirar. Ao revolver a terra, o trabalhador rural, o servente de obra, a construção civil, o jardineiro, o carpinteiro, o serralheiro, ele aspira aquele pó. E naquele pó existem os espórios do fungo, ele vai se alojar. Nos seus pulmões, semelhante à tuberculose, que é o seu grande diagnóstico diferencial, ela daí faz um complexo primário e se espalha para outros órgãos do corpo. A inoculação também pode existir direta, mas é muito rara. A via principal é a via inalatória. Aqui, o paracocloxidioidomicose tem serviços de saúde que o chama de pbmicose. Outros falam de paracoclox, outros de PCM. E a população a chama de micose, a população a chama de doença do capim, porque antigamente tinha-se uma suspeição de que ele pegava por palitar os dentes com madeira, ou de se higienizar com capim, com folhas. Mas isso não é verdadeiro. Ela é inalatória por excelência. E quais os principais sintomas dessa doença? A gente viu ali alguns exemplos, né? Fica com íngua no pescoço. Cada pessoa falou sobre um sintoma diferente, né? Ela tem mais ou menos três grandes blocos, vamos dizer, de sintoma. O principal dele é tosse, arrastada, com emagrecimento, com fraqueza, com febre. Isso faz a tosse produtiva, isso a faz diferenciar de uma tuberculose, que é o principal quadro. Ela pode também acometer as vias aéreas superiores, a laringe, a faringe, as vades que a gente fala hoje. Muitas vezes, aqui na Fundação Oswaldo Cruz, que tem um ambulatório que há mais de 40 anos atende a paracoxidioidomicose, praticamente a maioria dos pacientes que vêm para a Fiocruz são encaminhados do Inca. São pacientes que, de certa forma, desconfia que ele está com câncer na laringe, nas cordas vocais, e ele é encaminhado por serviços do interior com suspeita de câncer para o Inca. É um diagnóstico difícil, então, né? Um diagnóstico difícil. Tem pacientes que rodam mais de seis meses ou um ano em busca de um diagnóstico. Passa por vários serviços, ele tem que encontrar um com capacidade de fazer esse procedimento, uma biópsia. O diagnóstico, para quem sabe, onde tem serviço especializado, é fácil, mas para um serviço comum não é. Falta informação desses profissionais da saúde? Falta treinamento e falta também serviço capaz, um laboratório de micologia para dar esse diagnóstico. Então, ele vem para cá com roquidão, emagrecimento, febre, muitas vezes com dificuldade de deglutição. Nas áreas endêmicas, os pacientes de tuberculose, é recomendável que se faça também um exame micológico direto e uma cultura do escarro. É a forma de você diagnosticar a doença. O exame de excelência para esse diagnóstico é você ver o fungo em algum espécime humano. O escarro, ou um fragmento de tecido, ou o lavado brônquico. Mas é a visualização do fungo que tem estruturas muito particulares e é que sela o diagnóstico. O terceiro quadro, nós falamos de um que assemelha-se à tuberculose. Um outro que a pessoa vem com suspeita de câncer nas cordas vocais ou na laringe, nas vias aéreas superiores. Tem um que ele parece uma doença consultiva, como a AIDS, como um linfoma, como um câncer. A pessoa vem cheia de gânglios, nódulos espalhados pelo pescoço, pelas virilhas. A pessoa com uma debilidade muito grande e um diagnóstico diferencial importante é com câncer ou com AIDS. Se a pessoa não fizer o tratamento, quais os riscos que podem acontecer com essa pessoa? É letal a doença se a pessoa não trata. Era o que acontecia. Podia acometendo todos os órgãos. Nos primeiros anos vai acometendo os primeiros órgãos e a pessoa vai a óbito. E quando a pessoa aspira o fungo, ele pode demorar um tempo para manifestar sintomas ou ele manifesta imediatamente? Ela pode manifestar imediatamente, mas também pode formar esse complexo primário e vir a se manifestar 20 anos depois. Depois, não se sabe ainda com precisão quais são as condições do hospedeiro e até mesmo do agente que faz, que determina essa eclosão da doença. Mas tem uma baixa da imunidade específica relacionada com essa instalação da doença. Pronto. Então, daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais sobre o Paracolco. Depois do intervalo, nós vamos continuar tirando as nossas dúvidas sobre o Paracolco. A gente volta já. Estamos de volta e a conversa hoje é sobre o Paracolco. O meu convidado aqui no estúdio é o doutor Ziadir Coutinho, dermatologista e sanitarista. Bom, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os fatores de risco para o Paracolco. É uma doença profissional, porque a maioria, 50% daqueles que informaram a sua profissão, é constituída de trabalhadores rurais. A segunda categoria, com aproximadamente 20% dos casos, são trabalhadores da construção civil, que ontem foram trabalhadores rurais. Estamos no Brasil sofrendo um processo de urbanização muito grande. Na década de 70, 60, 70, 70% da população brasileira morava no campo. Hoje, praticamente 90% reside nos centros urbanos. Então, tem uma mudança também. E ela acompanha, de certa forma, a fronteira agrícola brasileira. Hoje, 30% dos casos estão deslocados para a Barra Sul do Amazonas, entrando para o Pantanal Mato Grossense. Então, o fato de ser trabalhador nessas áreas é um fator de risco. Fumantes têm 14 vezes mais risco de adquirir essa doença, porque é uma doença inalatória. E os alcoolistas têm também 3,5% em trabalho da Universidade do Espírito Santo, mais do que quem não tem esses hábitos de contrair a paracoxidioidomicose. Quais estados do Brasil têm mais incidência de paracoco? Hoje, a maior incidência é Rondônia, com 6,5% por um milhão de habitantes, mortes. O segundo estado é o Mato Grosso, com 5 óbitos por um milhão de habitantes. E também o Acre, Tocantins, tem uma alta incidência de paracoxidioidomicose. Os outros dois estados é o Mato Grosso do Sul e o Paraná. Desses estados, o Mato Grosso do Sul, o Rondônia, o Paraná, o Paraná inclusive foi o primeiro, estabeleceram a paracoxidioidomicose como uma doença de notificação compulsória estadual. É uma doença nossa, não existe realmente na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Nós é que temos que dedicar e estudar essa doença. Nós temos a maior concentração de doentes por esse fungo aqui, por esse complexo de fungo aqui, que hoje sabe-se que há várias espécies. Não é como se pensava na década passada, apenas um único fungo. E não é uma doença contagiosa? Não é uma doença contagiosa de uma pessoa para outra. Não se pega. Realmente é a pessoa aspirando a poeira que contém o esporo desse fungo. E existe algum cuidado específico que o trabalhador rural pode ter para evitar contrair essa doença? Evitar é o principal, instalar, realizar o diagnóstico precocemente e o tratamento também precocemente. Essa é a principal forma hoje que nós temos de prevenir os danos causados por essa doença, sequelas e mortes, que são de várias naturezas. A Universidade de São Paulo, nesse momento, está estudando a possibilidade de uma vacina para a paracoxidioidomicose. Mas até o momento nós não temos nenhuma vacina para doenças fúngicas de uma maneira geral. Então o foco tem que ser mesmo no diagnóstico precoce. O foco tem que ser no diagnóstico precoce. O Ministério da Saúde, até pouco tempo, ele tinha uma estrutura, na sua estrutura, um núcleo que dava atenção à questão das micoses sistêmicas. E esse núcleo foi desativado. E nós temos problemas no diagnóstico e temos problema com relação ao tratamento. O tratamento standard recomendado hoje é por um derivado azólico mais moderno, chamado itraconazol. O tratamento vai de um a três anos, a pessoa tomando esse remédio. E ele é caro à população rural, que já sofre com outras doenças, não é muito bem remunerada. E não tem condição de bancar dois anos, um ano, ou dois, ou três com esse tratamento. Mas o Ministério da Saúde não fornece esse medicamento? Existem estados, como por exemplo, o Mato Grosso, que não tem esse medicamento. O Rondônia tem um abastecimento irregular. O Mato Grosso do Sul também não dispõe do tratamento de itraconazol para tratar os seus pacientes. Trata com sulfametoxazol, mas trimetropin, que é uma droga mais barata, mas cujo tempo de tratamento é pelo menos dois anos. A dificuldade de acesso faz com que haja muito abandono de tratamento e a pessoa volta em situação pior para reiniciar esse tratamento. Também falta um kit para diagnóstico das glândulas adrenais. E com a instalação de um protocolo, onde se tenha o diagnóstico do acometimento das glândulas adrenais, você possibilita que esse paciente seja tratado diminuindo a morbidade dele, diminuindo a mortalidade desse paciente. Isso não está disponível também na rede para acesso dos casos de paracoxidioidomicose que nós temos no Brasil. Vamos ver aqui mais um trecho do documentário que fala um pouco sobre o tratamento, lá na Unespa, em São Paulo. Vamos ver? O Quebotucatu, por razões provavelmente ecológicas, geográficas, sempre foi um centro de grande quantidade de pacientes. Nessa região passou a predominar o cultivo da cana-de-açúcar. Hoje nós temos, talvez, 25% do número de casos novos do que tínhamos até 30 anos, quando eu comecei a trabalhar em paracoxidioidomicose. Se ele tem uma lesão na boca ou uma lesão na pele, essas lesões respondem rápido ao tratamento. Um mês, um mês e meio cicatrizam. E ele pensa que está curado. Portanto, uma das coisas que eu faço, e como a maioria deles tem comprometimento pulmonar, é colocar a chapa dele aí no negatoscópico, a radiografia do tórax, e mostrar para ele. Não é porque cicatrizou a boca que está curado. Tem que cicatrizar o pulmão também. Minha mãe, o nome dela é Riki Osegawa, tem 92 anos, veio do Japão com 9 anos, trabalhou na lavoura até os 20. Nós descobrimos que ela tinha essa doença. Sofreu muito, teve muita falta de ar, e começou a nascer umas feridas no rosto. E depois de passar por vários médicos na cidade, nós viemos parar aqui na Unesp. E aqui, rapidamente foi descoberto, começou-se o tratamento, começou a melhorar muito depressa, e hoje ela está aí, fazendo controle. Todo aquele que trabalhar no campo, ou viver em torno das grandes áreas de plantio, limpeza do terreno, novo trabalho de trator, e depois novo plantio, será um inalador de inóculos do fungo, e será infectado. E o que nós podemos fazer? Como nós não podemos evitar, eu acho que nós temos que tratar bem esses pacientes. Oferecer ao paciente bons meios diagnósticos. Oferecer aos doentes o tratamento. E entender que uma parte significativa deles, não poderá retornar às suas atividades de base. Pode retornar às atividades de base em alguns casos, né? Se a pessoa fizer o tratamento certinho, ela pode ter sequelas ainda? Ela pode ter sequelas. Por isso que a instalação do diagnóstico mais precoce possível, e o tratamento também precoce, evita sequelas. Que alguns órgãos que são acometidos não voltam ao normal. Não voltam ao normal, né? Tem pessoas que ficam paraplégicas, outras que ficam com a sua capacidade pulmonar muito diminuída, que incapacita para o trabalho. Outros ficam com sequelas, não só incapacitantes, como também sequelas que dificultam, por exemplo, ele comer. Porque podem fazer uma boca muito pequena, devido a feridas que ele teve na boca, ou mesmo ficar com a voz, com disfonia, com afonia. Tem que ficar com tracostomia por muito tempo. Outros ficam com epilepsia, tendo ataques, porque teve acometimento do sistema nervoso central. Então, ela é uma doença sequelante, uma doença incapacitante, que nós temos que deixar o nosso corpo de profissionais realmente capacitado para desconfiar da possibilidade de estar à frente de um paciente com paracoxioidomicose e encaminhar de modo que ele possa ter um diagnóstico o mais rápido possível dessa doença. E quem já teve paracoxioidomicose? Uma vez, tem mais probabilidade de contrair a doença novamente? Tem possibilidade, sim. Tem possibilidade de contrair a doença, tem possibilidade de fazer uma recidiva da doença. Aqui, dentro da Fiocruz... Depois do tratamento, depois de curada, a doença pode voltar? Pode voltar. Por isso que a gente segue o paciente. No consenso brasileiro de paracoxioidomicose, se recomenda que, por pelo menos três anos, o paciente, depois da alta medicamentosa, fique aderido ao serviço de saúde e venha periodicamente para realizar um acompanhamento para ver se a doença não está recidivando. Aqui na Fiocruz, se faz um acompanhamento por cinco anos atualmente. Até a década passada, se fazia a vida toda. Tem pacientes que estão adescritos aqui há 40 anos, porque ele apresentou várias recidivas durante esse período. E tem algum cuidado especial que o paciente que está em tratamento precisa fazer na sua qualidade de vida, nos seus hábitos, para facilitar o tratamento dessa doença? Olha, quase 100% dos pacientes são fumantes. A grande forma, a primeira medida é oferecer alternativas de modo que eles parem de fumar. Mas é muito difícil conseguir isso. O alcoolismo também é necessário que ele interrompa. Aqui tem um fator bastante peculiar. Quase 50% dos pacientes têm estrongiloidíase, têm um término no intestino. E tem que no protocolo, além de você afastar a possibilidade de ser tuberculose, 25% dos quais você não tem um diagnóstico que firme, que se trata mesmo de tuberculose, se trata empiricamente, ali pode residir casos de paracorcidioidomicose. Então, a importância é esse diagnóstico o mais cedo possível para iniciar logo esse tratamento, né? Logo esse tratamento. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui no Ligado em Saúde. Eu é que agradeço. Bom, se você que está nos assistindo mora em áreas rurais, fique atento aos sintomas da doença. Qualquer sinal, procure o posto de saúde próximo à sua casa e se informe. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, melhor. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema ou quer sugerir algum outro tema, envia para a gente. Os contatos estão todos aparecendo no seu vídeo e você também pode curtir a gente no Facebook. A gente se vê no próximo Ligado em Saúde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho